Bom gente, o que eu trago aqui hoje para vocês? O camarão tigre, mais conhecido como camarão gigante. Então eu vou fazer ele como hoje? Vou fazer ele assado no forno com pimentos. Eu tenho aqui um pimento, eu dividi, um pimento vermelho, um pimento verde. Tenho aqui o vinho, tenho pimenta, também tenho alho, a salsa e uma cebola. Tudo picado em rodelas. E o pimento também é picado em rodelas e tira as sementes do pimento. É só para a gente ter aqui uma ideia do tamanho do camarão. Olha só, diante desse celular, esse telemóvel, dá quase dois telemóveis. Então vamos começar por limpar. Começar por limpar com uma tesoura. Vamos cortar aqui essa parte rígida de cima do camarão. Vamos cortar. Agora com a faca, vamos dar um golpe nele ao meio, vamos dividir. E agora, gente, a parte mais importante também, vamos ter que tirar aqui essa tripa, que às vezes ela pode ter areia e dar um sabor muito desagradável. Tá vendo aqui a tripa? Tira, tripa, manda fora. Pronto, é assim. E eu tenho aqui, sim, camarões para amanhar. Então, eu já volto quando estiverem todos amanhados e já preparados para a gente dar continuidade nessa receita espetacular, que é uma receita portuguesa. Camarão no forno com pimentos. Voltamos aqui agora, eu já tenho aqui o camarão, ele já está todo manhadinho. Atenção, gente, ele já tem o sal, porque o sal, cada um, com a quantidade que quer, é a gosto. E tem também aqui as tortilhas, que vai ser aplicada no momento certo. Essa aqui é novidade para vocês, hein, gente? Então vamos fazer assim, vamos já, então, começar a preparar aqui esse tempero. Vamos pôr aqui umas rodelinhas aqui embaixo, vamos fazer uma cama. Vamos lá. Vamos espalhar aqui umas cebolas. Um cebolinho aqui por baixo. E vamos também pôr o alho. Agora vamos fazer assim, vamos pôr os camarões com a casca para cima. Todos aqui, vamos laver esse cabelo aqui todos, que eles são muito agrandalhões. E depois vamos levar ao forno. O forno já está pré-aquecido a uma temperatura de 180 graus. Eu vou aconchegar eles, que depois eles vão encolher. Espetáculo! Como aqui todos, todos aqui a maneira. Então agora vamos com mais uma camada de camada aqui por cima. Os pimentos. Cebola. Vamos espalhar aí bem a cebola. E vamos colocar aqui, então, o resto do alho. Espalhamos aqui o frio de alho. Vamos dar uma pincelada do azeite. Escolhe o melhor azeite, o que preferência. Vamos acrescentar também a pimenta. A gosto. Isso vai para o forno agora. Vai ficar lá 20 minutos no forno. E por fim, agora, vamos colocar o vinho branco. Um copo de vinho branco. E vou dar mais uma salca dela de sal aqui em cima. Bem, já está aqui o prato. Agora, nós vamos ao forno. Como eu já disse, já está pré-aquecido. E já já voltamos para a gente ver o resultado disso. Eu já estou curioso para comer. Porque eu sei que é um espetáculo. Então, até já. Aqui voltamos com o camarão. Já teve o seu tempo, se pede no forno. E quero dizer uma coisa para vocês. Está uma delícia. Já tive a experimentar. Agora vamos para o passo número 3, que é o último. Tem aqui as tortilhas. E elas vão ao forno. E vão ficar lá por 10 minutos. Porque vamos servir o camarão na tortilha. Ok? Então, vamos lá então, galera. Não te esqueça de deixar o teu like. Se inscrever no canal. Tá? Espero que tenha gostado. Deixe aí o teu like. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.